Nós já temos encontro marcado, eu só não sei quando Se daqui a dois dias, se daqui a mil anos Com dois canos pra mim apontados, ousaria te olhar, ousaria te ver Num insuspeitável bar, pra decência não nos ver Perigoso é te amar, doloroso querer Somos homens pra saber, o que é melhor pra nós O desejo a nos punir, só porque somos iguais A idade mede aqui, mesmo que me arranquem o sexo Minha honra, meu prazer, te amar eu ousaria E você o que fará, se esse orgulho nos perder No clarão do luar, espero Cá nos braços do mar me entrego Quanto tempo leva Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar No clarão do luar, espero Cá nos braços do mar me entrego Quanto tempo leva Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar O que eu sinto, meu Deus, é tão forte, até pode matar O teu pai já me jurou de morte, por eu te desviar Se os boatos criarem raízes, ousarias me olhar Dois meninos num vagão Dois meninos num vagão E o mistério do prazer Perigoso é mãe amar Obscuro querer Somos grandes pra entender Mas pequenos pra opinar Se eles vão nos receber É mais fácil condenar Ou noivados pra fingir Mesmo que chegue um momento Que eu não esteja mais aqui E meus ossos virem a tubo Você pode me encontrar No avesso de um mando No clarão do luar, espero Cá nos braços do mar me entrego Quanto tempo leva Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar No clarão do luar, espero Cá nos braços do mar me entrego Quanto tempo leva Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar Oh, 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 oh Amém.